Este acidente foi registrado por volta das 8 horas desta manhã envolvendo dois veículos entre as ruas Visconde de Nácar e Afonso Pena, no bairro de São Bugaro, em Pato Branco. O acidente envolveu o Vectre e o Celta. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados nesta ocorrência. Felizmente, ninguém ficou ferido e todas as vítimas foram liberadas no local. Nós fomos deslocados para um auto-auto. Segundo informações, as vítimas se encontravam dentro do veículo ainda. Passaram que eram pessoas mais idosas, ainda deslocamos com o caminhão e pedimos mais um apoio do SAMU. Mas chegando no local aqui, estavam todas conscientes, orientadas, bem. Passaram por uma avaliação nossa e do SAMU e foram liberadas no local mesmo. Moradores relatam que, embora tenham no local um redutor de velocidade, os acidentes ainda assim são frequentes.